Ei, forró, vaquejada e mulher, diz aí que eu aposto Forró, vaquejada e mulher, três coisas que eu mais gosto Eu gosto de forró, também de forró Eu gosto de forró, vaiquejada, sou vaqueiro, sou solteiro e gosto da mulherada Hoje tem vaquejada e nós vamos é dançar Hoje tem que eu tô agora, não tem hora pra acabar Vaquejada em aurora, não tem hora a sentar Enquanto tiver bebida, mulherada está a pé Ei, forró, vaquejada e mulher, diz aí que eu aposto Forró, vaquejada e mulher, três coisas que eu mais gosto Forró, vaquejada e mulher, diz aí que eu aposto Forró, vaquejada e mulher, três coisas que eu mais gosto E pra cantar comigo eu chamo ele, meu parceiro Pambaló, com raqueiro apaixonado Alô meu parceiro, o Valdemir cantando, deixa comigo Olha que eu gosto de forró, também de vaquejada Eu sou vaqueiro e sou solteiro, gosto da mulherada Hoje tem vaquejada e nós vamos é dançar Do jeito que eu tô agora, não tem hora pra acabar Vaquejada em aurora, não tem hora certa Enquanto tiver bebida, mulherada está perto Ei, forró, vaquejada e mulher, três coisas que eu apoio Forró, vaquejada e mulher, três coisas que eu... Ei, forró, vaquejada e mulher, três coisas que eu apoio Alô, alô minha galera da mecânica, três irmãs Valeu meu parceiro, tem mal dó, tamo junto, parceiro Ei, 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 ei Goiada cela o cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 ei Goiada houve dia É mais ou menos essa eu não te ocupo por nada Ô mozão Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Pra quedar de boi pesado de estrala mocotó Vou dançar de roxo colado e tomar banho de suor Bebe cerveja gelada, toma gosto batom De forró aperta o play e abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não te ocupo por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não te ocupo por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Pra quedar de boi pesado de estrala mocotó Vou dançar de roxo colado e tomar banho de suor Bebe cerveja gelada, toma gosto batom De forró aperta o play e abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não te ocupo por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não te ocupo por nada Check-up motos, organização neném Sergante Luna, meu patrônico Luna, tamo junto Tô diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Tô diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Olha o dedinho dos teclados Estourado em Montalé É assim, rapaz Olha a peca de como ficou ferendo Cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha Que o boi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho O medo é estranho O grave é estranho Deixa estourar Columa é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu farrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Só mais um sucesso Diferente não, estranho Meu paredão é estranho O medo é estranho O grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Todo final de semana Ela deixa eu farrar Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Só colou no vale Patrocínio, sério, lutam junto Vubb do Alieze, serrinho Raíssa, festa E o meu tapalou no lojão da fé Vobônia da nova opção Meu patrão Francisco Cícero da Madeireira R.L. Empreendimentos Imobiliários Meu parceiro Naldinho do Papique Tão junto Raíssa, festa E o seu aldeim cantor Mas eu nasci e me criei no ombro do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, vou e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolheu ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Olha eu nasci e me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, vou e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolheu ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Eu disse Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Primeiro a vaquejada Depois ela Em nome disso é a produção dos eventos Seu Valdemir cantou, rapaz Estoura aí, Bruno do Paredão Caedão do Brutos Paredão do Paulo e Subara Rai Lânio Seu Valdemir cantou Seu Valdemir cantou Em nome disso é a produção dos eventos Trava uma cena no mix Puxando o dedo dos teclados Isso é a pegada do momento Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nossa casa é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão E você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nossa casa é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou cair Que a noite tá fria E se tá sozinha E precisar de mim Pra te abraçar E pra te beijar Não faz biquinho Que eu sei que tá afim Eu já tô chapado Qual é a tua Quem te falou Foi o teu olhar Quando o Valdemir apagou Alô Eu te agarrei Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nossa casa é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou cair Que a noite tá fria Que você tá sozinha Que você tá sozinha E precisa de mim Pra te agarrar E pra te beijar Não faz biquinho Novinha Pode pá Eu te beijar Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Vou novinha Puxa o Danilo Dos teclados Sucesso Fecha a moda Os ticos São variedade Sacolão No vale No patrão Sicha Bruno No paredão Mais um do bruto Arimaté Vidações Entretenimentos Que movimento é esse Que a novinha Tá fazendo Minha pegada É boa E o swing É cem por cento Que movimento é esse Minha banda Tá tocando Pegada É seguro Os paredão Tá balançando Vou pôr São Leão Cede De Aurora Arimaté Vidações Alô Zão Meu patrão Aí o teletro Fica Deus Ima da cordeão Eu tô lançando Movimento Pras ovinhas Açanhada Pegada É segura Eita Banda Suingada Aumenta o som Aí que as ovinhas Vai dançar Toca aí menino Essa aí vai estourar Eu tô lançando Movimento Pras ovinhas Açanhada Pegada É segura Eita Banda Suingada Aumenta o som Aí que as ovinhas Vai dançar Toca aí menino Essa aí vai estourar Estourou papai Que movimento É esse Que a novinha Tá fazendo Minha pegada É boa E o swing É 100% Que movimento É esse Minha banda Tá tocando Pegada É segura Os paredão Tá balançando Eu disse Que movimento É esse Que a novinha Tá fazendo Minha pegada É boa E o swing É 100% Que movimento É esse Minha banda Tá tocando Pegada É segura Os paredão Tá balançando Composição É o CD Os de mal É cordão Aí o teletricista Eu tô lançando Movimento Pras ovinhas Açanhada Pegada É segura Eita Banda Suingada Aumenta o som Aí que as ovinhas Querem dançar Toca aí menino Essa aí vai estourar Eu tô lançando Movimento Pras ovinhas Açanhada Pegada É segura Eita Banda Suingada Aumenta o som Aí que as ovinhas Vai dançar Toca aí menino Essa aí vai estourar Movimento É esse Que a novinha Tá fazendo Minha pegada É boa E o swing É 100% Que movimento É esse Minha banda Tá tocando Pegada É segura Os paredão Tá balançando Eu disse Movimento É esse Que a novinha Tá fazendo Minha pegada É boa E o swing É 100% Movimento É esse Minha banda Tá tocando Pegada É segura Os paredão Tá balançando Arrumação Arrumação No mix Com qualidade Acordem a corrupção Meu patrão Francisco Irmão Valde Sua esposa Tateada Tá comigo No forró Seu valendo Me cantou Rapaz Meu nome De ser a Produção De eventos E só Vem Produções História E o parceiro Danilo Dos teclados Arrumação Entre ser o seu amigo E não ser nada Prefiro ser Nada E como é que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Me falar E como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Pra cá Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então nossa amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Com meu peito gritando Eu te amo Meu parceiro João do frango Casa do animal Meu parceiro João do frango Tá vizinho Entre ser o seu amigo E não ser nada Prefiro ser E como é que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Vim falar E como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim Na sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra eu me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então nossa amizade me esqueça Quem sabe dizer Toda vez que você me disser Oi Oi Respondei só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Respondei só Oi Com meu peito gritando Te amo Paixão Meu patrão Margonha e Barroça comigo Meu patrão Olha o coelho Forra do C2 Divulga o menino aí Grava o bacia no mix Estoura aí Fecha o moda Estoura aí Sucesso é São Vieira Só vai o Neymi Cantou Seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tudo Ele te falta com respeito e não dará atenção Vou largar ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredo ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E te faz amor Vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E te faz amor Esse namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tudo Ele te falta com respeito e não dará atenção Vou largar ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredo ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E te faz amor Vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E te faz amor Diz-se a produção de evento São mais um campo repéter O Valdemir Contor, rapaz Bandeira nova opção, meu patrão Francisco Ora lá é o CD de Aurora Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Supermercado Gonçalves, meu parceiro de Gonçalves Acabei de completar o desulho A alma me presenteou com o carro Engatei no paredão do carro Xenon e Arundes O vidro é baixado Eu tenho chame, eu tenho chama Eu tenho chama e as ovinha curte e sol Eu tenho chama, eu tenho chama E aonde eu cheguei eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Laura Móveis garante qualidade Alip Variedade Acabei de completar 18 A mãe me presenteou com o carro Engatei no paredão do carro Xenon e Arundes O vidro é baixado Eu tenho chame, eu tenho chama Eu tenho chama e as ovinha pira Eu tenho chama, eu tenho chama E aonde eu cheguei eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy, eu desci do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Aurovete Chega de modos, organização neném Fábio Magazine Máximo Osbotica, rouba e pauliana É, cadê o São Francisco? Máximo Osbotica, rouba e pauliana Máximo Osbotica, rouba e pauliana Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo Doidado tá descendo, tô subnipinado Tá descendo, tô subnipinado Tá descendo, tô subnipinado Subnipinado Deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo Doidado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo Tá descendo, tô subnipinado 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 Eu subnipinado Meu patrão Gilvão do Franco tá comigo A casa do animal, meu parceiro Zé João Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testar Ô porrazão, casa do animal, meu parceiro Zé João Não vou pensar nem desistir da minha profissão Jogaram no quarto de milha por qualquer carrão Guardaram a bota, a espora também em minha cela Usar tênis remuda, desistir do seu fivela Mas quando pensa em vaquejada e derruba, amor Desistiu de tudo e desde pra depois Que a minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, retorna a pista, só no modo capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testar Manda boi, manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testar Tava pensando em desistir da minha profissão Botaram meu quarto de milha por qualquer carrão Guardaram a bota e a espora também em minha cela Usar tênis remuda, desistir do seu fivela Mas quando pensa em vaquejada e derruba a boca Resisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperta a luz, entro na pista, só no modo capa louca Manda a boca, manda a boca, abre a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado, manda a boca, manda a boca Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado Eu disse, manda a boca, vai, manda a boca, abre a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado, manda a boca, manda a boca Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado O dedo se françado A lei da funerada é seu Sebastião Ah, que morte só aconteceu aí Em movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quitar, vou descer mais de uma vez Mais de uma vez E esse hit é chiclete, nossa mente vai ficar Sento, 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 quico devagar Não precisa exagerar, nem muito menos O prazo vai descer, vai subir, vai ficar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem pra cá Vou te ensinar a descer, a subir, aqui cai e rebolar Aqui cai e rebolar, aqui cai e rebolar Sincero da madeireira paraense Checaf Motos, organização Menem Aqui Motos, organização Iraito Em movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quitar, vou descer de uma vez E esse hit é chiclete, nossa mente vai ficar Sento, 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 quico devagar Tu não precisa exagerar, tô comendo ou se parar Tu vai descer, vai subir, vai ficar e rebolar Vai descer, vai subir, vai ficar e rebolar Tu vai descer, vai subir, vai ficar e rebolar Nosso bom dia é sinistro, vem pra cá Vou te ensinar a descer, vai subir, vai ficar e rebolar Vai ficar e rebolar Seu Valde me cantou, não me se aproxima de a gente Grava o Marcelo Mito Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu chegar em casa, depois da briga Ela chega bem pertinho, me chamando de pezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega em casa, eu vou fazer amor com ela Mas eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, mas quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada, e hoje vai rolar uma briga E quando chega lá em casa, depois a briga ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela Mércute, o bom preço Farmácia, São Vicente E Zóquimoda Casa, dona, mamãe, paciente, aí, vão Aqui, motos, organização, aí Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bubu Tá pedindo né Se prepara, rodança, presta atenção Você aguentando é Deixa eu te olhar, desce, fica até o chão Desce a bola, gostoso, pinando, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, embasando, contigo, é taca, 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 taca Essa é bola, gostoso, pinando, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, embasando, contigo, é taca, 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 taca Não voou, mas para Cê vai e aguenta Não voou, mas para Cê vai e aguenta Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bubu Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bubu Tá pedindo né Se prepara, rodança, presta atenção Você aguentando é Deixa eu te olhar, desce, fica até o chão Desce a bola, gostoso, pinando, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, embasando, contigo, é taca, 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 taca Desce a bola, gostoso, pinando, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, embasando, contigo, é taca, 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 taca Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bubu Vai malandra Vai malandra Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bubu Vai malandra É Valdemir, cantor É Valdemir, cantor Só fez o irmão Valdemir Tá Tatiana É Valdemir, cantor Vamos lá, Sérgio Tá amassando, menino